Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje é vídeo de 10 perguntas e eu vou responder as perguntas de vocês. Eu sou o Gabriel Amaral, como eu falei na abertura, vídeo de 10 perguntas. Você tá vendo aí na thumb, no título, a pergunta que eu achei que era a mais importante aqui do vídeo, ainda não me decidi sobre isso. Lá no Instagram do Raiz Tricolor, você encontra os links aqui na descrição, mas é arroba Raiz Tricolor Flu. Eu faço uma pergunta lá no Instagram, aquele mecanismo de vocês fazerem perguntas. Eu pego as 10 melhores, as 10 que eu acho que tem mais a ver ali pra formar um vídeo ou dentro do tema que eu pedi pra fazer as perguntas e respondo em um vídeo aqui no YouTube e vou tentar fazer isso mensalmente. E sem mais delongas, não vou enrolar mais, até porque 10 perguntas pra responder é complicado. Espero que o vídeo não fique grande. A primeira pergunta foi feita pelo arroba joaovitor.matos__br. Que dificuldade pra fazer essa arroba, hein? Qual o melhor elenco? 2017, 2018 ou 2019? Olha, pra fazer essa comparação, eu vou lembrar aqui que eu já fiz um vídeo, tá aparecendo aqui no card, falando das estreias do Fluminense no ano, enfim. Eu comentei até de uns elencos do início do ano também. Então, assim, eu posso dizer rapidamente, 2018 está fora dessa briga, porque é realmente inferior tanto a 2019 quanto a 2017. No embate entre 2019 e 2017, pra mim, duas coisas fazem com que essa resposta seja quase impossível de ser herdada. Primeiro, porque a gente sabe os resultados da temporada de 2017, né? Mas a coisa principal, acho que dá um empate ali, é que o elenco de 2017, ele tinha peças muito interessantes no banco de reservas, né? A gente vai lembrar aqui que só pro ataque, a gente tinha Henrique Dourado, que foi o artilheiro do ano naquela temporada, Pedro, Wellington Silva, Richarlison, entre outras opções. Ou seja, isso só pro ataque. No meio de campo, a gente tinha um recém-chegado Sornosa, tinha Gustavo Scarpa, ainda tinha algumas promessas à base, como Calazans, enfim. Era um time que tinha um banco de reservas na zaga, a gente tinha Henrique, Cavalieri no gol, era um time que tinha um... era um time bom e que tinha boas peças na reserva. Titular com titular, o de 2019, pra mim, é melhor, se a gente considerar com o Gans, Pedro, Gilberto, etc. Porém, eu acho que, como a gente não viu as peças reservas de 2019 ainda, a gente não pode falar muito se o elenco de 2019 é melhor. Time por time, só o time titular, o de 2019, pra mim, é melhor. Arroba DJ Marverick GS9 Acha que iremos almejar algo grande no Brasileirão, tipo um G6? Então, isso é algo bem relativo, assim, porque a gente tá no início do ano, não jogou contra muitos adversários do Brasileirão, isso é todas aquelas considerações. Porém, eu acho que esse ano a gente tem perspectivas melhores do que no ano passado. E até mesmo do que em 2017, em relação ao Brasileirão. Por quê? Primeiro, porque sempre tem aquele negócio, né? Ah, pra gente vai alcançar um G6, não precisa ser G6. Normalmente, o campeão da Copa do Brasil está entre os seis primeiros, se o Brasil tiver um campeão da Libertadores, ele estará entre os seis primeiros. Então, é estar ali no bolo entre o oitavo e o quinto lugar. O importante é isso. Então, assim, respondendo bem diretamente, você acredita que o Fluminense pode almejar? Sim, acredito que o plano nesse ano é que o Fluminense brigue por uma vaga na Libertadores muito mais do que brigar contra o rebaixamento. Título, eu acho surreal. Um monte de gente mandou pergunta, mas meus parabéns ao João Vitor, porque ele conseguiu emplacar duas. Agora que eu tô vendo isso daqui. Arroba joaovitor.matos__br Qual você prefere ganhar neste ano? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Pra mim, a resposta é bem fácil. Mas aí eu preciso destacar uma coisa. Todo mundo sabe do meu amor pela Copa Sul-Americana. E é amor mesmo, ó. Porque só pra vocês terem ideia, ó. Tudo jogo de Sul-Americana. Deportivo com Anca. Esse daqui é contra o Flamengo na Sul-Americana. Aqui, ó. Jogo contra... Cadê o outro aqui? Jogo contra LDU. Então, todo mundo sabe do meu amor pela Sul-Americana. Eu gosto muito e tem que ser valorizado. O Fluminense precisa conquistar um título internacional da Comebol pra, enfim, acabar logo essa peixe, etc. Porém, meu amigo, a Copa do Brasil, esse ano, o time que for campeão saindo da fase que o Fluminense sai, o time ganha 70 milhões de reais. Sabe o que são 70 milhões de reais? São 70 milhões de reais. E com todos esses escândalos de dinheiro e etc. do Fluminense, eu topo na hora. A gente já é campeão da Copa do Brasil, né? Já tem um título... não tem um título internacional da Comebol. Então, eu prefiro ganhar a Copa do Brasil, que com 70 milhões a gente viabiliza uma possível boa Libertadores em 2020. Vamos passar agora pra falar mais de bola e campo, né? O Lucas Kaki, Lucas K-A-K, ele pergunta qual a maior dificuldade do Fluminense nesse esquema de Fernando Diniz. Bem, como ele tá falando de esquema, eu não vou aqui falar que, ah, é ter a qualidade pra isso, não. Ele tá falando do esquema, não é necessariamente das peças que Fernando Diniz tem pra fazer o esquema funcionar. E pra mim, pelo menos nesse início de ano, até a final da Taça Guanabara ali contra o Vasco, né? Que foram os jogos que eu vi até esse momento que esse vídeo já sendo gravado. A maior dificuldade foi jogar quando está atrás no placar, jogar quando tá precisando do gol. Por quê? Principalmente na criação das jogadas, né? Porque nesse momento o time, ele se retranca, o outro time, e o Fluminense precisa passar de duas linhas ali fechadas do outro time, sem ficar achuveirando a bola na área. Porque a arma que normalmente o time usa quando ele chega na entrada da área, e ele não consegue ultrapassar as linhas do time adversário, é dar a bola no fundo, ou então dar a intermediária e ficar levantando a bola na área. Como o Fluminense não tem muita essa opção por dois motivos, o Fernando Diniz não gosta, e o Fluminense não tem o centroavante altão pra ficar cabeçando essa bola pro gol, então isso meio que tá impedindo o Fluminense de conseguir jogar quando tá atrás do placar. Se a gente for lembrar, volta redonda a gente teve uma ampla dificuldade quando saiu perdendo, e todos os jogos que o Fluminense saiu perdendo, ele não conseguiu virar o jogo. Contra o volta redonda foi o único que a gente conseguiu empatar, vale destacar os outros, né? A gente perdeu pro Vasco quando saiu perdendo por 1x0, contra o Flamengo, por mais que a gente não estivesse perdendo, né? A gente tava empatando por 0x0, mas a vantagem do empate era deles, então era como se a gente estivesse perdendo, e o gol também foi sair lá no final dos acréscimos, e contra o Vasco de novo na Toça Guanabara, a gente sai perdendo, e aí, enfim, já tava mais no final do jogo, não tinha muito como conseguir ultrapassar essas linhas. Eu acho que com o Pedro e Ganso e Gilberto também, né, que avança bem pela direita, esse problema deve se resolver. Chegamos à quinta pergunta, eu vou ter que dar uma acelerada, né, porque senão vai ficar imenso. Acha que o trabalho de Diniz terá continuidade ou será como no Atlético Paranaense? Eu acho que terá no Fluminense, ele terá um respaldo maior por dois motivos que vão responder e vão embasar essa minha resposta aqui. Primeiro deles, essa diretoria do Fluminense não tem costume de demitir técnicos, se a gente for lembrar, o esforço que foi pra demitir Marcelo Oliveira, e Abel Braga não foi demitido, né, ele que pediu pra sair. Então eu acho bem difícil que a diretoria do Fluminense demita o treinador. E o outro motivo é que a mídia tá mais complacente com o Fernando Diniz, né, no Atlético Paranaense ele tava meio escondido, porque além do Paraná ser um mercado menor e que as pessoas veem menos jogos, ele já entrou na bucha frenética já, que era jogando Copa do Brasil e Brasileirão. Lembrando que o Atlético Paranaense não joga o Campeonato Estadual com o seu time principal, então ele não teve tempo de testar o time. Ele entrou jogando contra time forte e já tinha que ter o time pronto já. Coisa que no Fluminense ele tá tendo e tá ganhando respaldo ali, né, do goleando e etc. Lá na frente, quando o Fluminense estrear no Brasileirão e de repente perder duas seguidas, jogar mal uma partida, vão lembrar que ele já fez esse time jogar bola. No Atlético Paranaense ele não tinha essa lembrança. O arroba Kevin__flu__gomes pergunta Acha que o Luciano joga melhor de meia junto com o Ganso ou aberto na ponta? Eu não tenho muito como achar isso agora, porque é só se eu prevesse o futuro. E eu vou tentar prever aqui. Eu acho que vai depender do jogo, da situação de jogo. Hoje, hoje, Luciano, até esse dia que eu tô gravando isso, dia 19 de fevereiro de 2019, o Luciano tem jogado muito melhor quando é recuado pra meia, do que jogando de ponta, puxando contra-ataque e partindo na velocidade. Então, com a entrada de Ganso fazendo essa função ali de meio campo, de repente pra um jogo onde a defesa tá fechada, ele sair pra armar jogo é melhor, ou num jogo que tá mais aberto, ele segurar e ir pra ponta, porque ele tem mais qualidade no passo. Enfim, vai depender de jogo a jogo. Não tem como muito falar antes dele estrear junto com o Ganso. Sétima pergunta do arroba marcos ffc Ninguém deve lembrar, mas e o Robinho? A gente gastou milhões nele. O que fazer agora? Eu acho que o Fernando Diniz tá esperando essa taça Rio pra poder rodar o elenco, né? Se a gente for lembrar, Robinho foi um pedido de Fernando Diniz pra que ele não fosse emprestado, pra que ele continuasse no elenco do Fluminense em 2019. E vale lembrar, né? Até agora, uma crítica que eu faço ao Fernando Diniz, até agora ele rodou muito pouco o elenco. Por exemplo, no ataque dos jogadores que, além dos três atacantes titulares, né? O Johnny Gonzalez, o Everaldo e o Luciano, Matheus Gonçalves e João Pedro foram os únicos que entraram ali mais vezes jogando no ataque. Mesmo assim, cada um entrou ali duas vezes, né? Calazães entra sempre na lateral e o resto praticamente não teve chance. O Marcos Paulo entrou de meia. Então, não é só Robinho que tá precisando de chance, não. Pablo, Diego e etc também estão precisando receber chance pra mostrar o que tem de futebol pra 2019. Oitava pergunta. Lucas no Reis. Qual a melhor e a pior contratação do Fluminense nessa temporada? A melhor, eu vou ficar em dúvida, pra mim ainda tá no empate. É o Johnny Gonzalez empatado com o Matheus Ferraz. Sim, eu tô colocando o Johnny Gonzalez, é óbvio o porquê. E eu tô colocando o Matheus Ferraz aqui, porque pra mim tem sido o destaque defensivo do Fluminense nesse ano. Uma contratação que, dentro da expectativa e o que entregou, entendeu? O que a gente tinha de expectativa dele era muito baixo. E hoje, ele é simplesmente, hoje, no final aqui de fevereiro, ele é o melhor zagueiro do Fluminense. E a pior, assim, é muito cedo pra falar quem foi a pior, quem não vai dar certo. Mas eu ainda não consegui entender, comprar Marlon e assinar um contrato com ele de 3 anos. Nona pergunta do Caio é GC. Quais os 3 melhores e os 3 piores do elenco na atual temporada? Vale lembrar, tô gravando isso aqui 19 de fevereiro de 2019. Ou seja, basicamente o melhor e o pior na Toça Guanabara. Pra mim, os 3 melhores, como eu já falei, Johnny Gonzalez e Matheus Ferraz. E coloco o Luciano até como destaque da temporada até agora. No caso dos piores, pra mim a dupla de laterais, Ezequiel e Marlon. E coloco o Digão, que até agora ele jogou, não jogou tantos jogos, né? Passou um tempo machucado, mas o que jogou não lembra em nada o Digão de 2018. E por último, a última pergunta do arroba Pedro Coelhoso. Acho que ela foi a pergunta que mais teve no Instagram, mas eu sempre peguei o primeiro que fez a pergunta. Ele pergunta, quem do ataque deve sair quando o Pedro estiver recuperado? E a resposta pra mim, nesse momento, ela é um pouco clara. Nenhum dos 3. Nossa, meu Deus, eu vou botar Luciano pro meio. Ah não, vai jogar com 4 atacantes? Fernando Diniz é maluco? Ele é meio maluco, tudo bem. Mas eu acho que nenhum dos 3. Eu acho que o que Fernando Diniz deve fazer é rodar o ataque e não ter um time titular definido. Olha, esses dois aqui são os meus titulares. Não, acho que ele não deve fazer isso não. Não sei se é o que ele vai fazer, mas eu acho que ele não deveria fazer isso. Eu não tiraria nenhum dos 3. Eu simplesmente rodaria. Se é um jogo que o outro time vai estar mais fechado, é muito mais interessante ter Luciano e ter Everaldo, que são jogadores bons no 1 contra 1, e no caso de Luciano, que tem uma enfiada de bola muito melhor, do que ter o Johnny Gonzalez preso dentro da área. Se é um time que vai dar espaço pro Fluminense, tira Luciano e bota Johnny Gonzalez e Everaldo em cada ponta. Enfim, tem situações, né? Ainda mais se a gente considerar Pedro nível de seleção brasileira. E os outros 3 têm jogado muito bem. Ah, mas o Everaldo é burro, ele erra... Cara, não tem nenhum jogador no elenco do Fluminense que seja melhor no 1 contra 1 do que Everaldo. Não tem nenhum jogador mais rápido do que o Johnny Gonzalez. E não tem nenhum jogador que tenha um passe tão apurado e uma batida pro gol até tão boa quanto o Luciano. Enfim, os 3 têm muitas qualidades. Não é que eu não tiraria nenhum dos 3, mas eu não definiria que tirei um dos 3. Acho que ficou claro, né? Se você gostou, aperta o like e se você não gostou, aperta o dislike. Mas eu não apertaria não porque eu gostei, né? Então, enfim. Se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu comentário aí, comentar as minhas respostas. Um abraço, salvação aos tricolores e até a próxima. Valeu!